Forças Armadas modernas e com capacidade de proteger o Brasil é a base da nova política nacional de defesa. O ministro Raul Jugman afirmou que as restrições orçamentárias não vão afetar as Forças Armadas. Nós temos que nos adequar à realidade fiscal do país, procurando fazer o equilíbrio entre a manutenção de projetos estratégicos e, evidentemente, o aparelhamento e a capacidade operacional das nossas Forças. Isso implica em sacrifícios, sim. Isso implica em, muitas vezes, você esticar determinados cronogramas também. A política nacional de defesa tem oito objetivos e 18 estratégias. Entre essas metas está a garantia da soberania brasileira, além de contribuir para a estabilidade, paz e segurança em missões internacionais, como no Haiti, onde o Brasil lidera há 12 anos uma missão de estabilização do país sob coordenação da ONU. Com o primeiro turno das eleições municipais se aproximando, os eleitores vão às urnas no próximo domingo, 2 de outubro, o ministro da Defesa também falou sobre o papel das Forças Armadas na eleição. Segundo Raul Jugman, o ministério está definindo os últimos detalhes da operação. Serão empregados 25 mil militares e esse número, lembro sempre, pode crescer a partir de novas demandas. Em 408 localidades, está certo? Leia-se, em municípios e em 14 estados brasileiros. O custo disso, dessa operação, que é totalmente arcada pela justiça eleitoral, até aqui de 23 milhões.